Fala, galera! Tá preparado pra um vídeo polêmico? Pois é. Muita gente conhece o humorista, comediante Léo Lins, que fez muito sucesso durante anos no programa de noite com o Danilo Gentili. E ele também faz sucesso fazendo stand-up. O problema é esse. Confere aí. Eu acho muito legal o Teleton, porque eles ajudam crianças com vários tipos de problema. Eu vi o vídeo de um garoto no interior do Ceará com hidrocefalia. O lado bom é que o único lugar na cidade onde tem água é a cabeça dele. A família nem mandou tirar, instalou um poço. Agora o pai puxa água do filho, estão todos felizes e somando banho. Pois é. Essa semana, Léo Lins foi demitido do SBT, a pedido de muita gente. Silvio Santos, pra quem não sabe, tem uma neta, a filha da Silvia Abravanel, que tem necessidades especiais. Sócio, quase sócio do SBT, o Ratinho, também tem um neto. Também com necessidades especiais e muita gente não gostou das piadas do Léo Lins. E aí? Mas eu quero saber de você. No mundo da piada, no mundo do stand-up, no mundo do humor, vale tudo? Vale rir até de quem está doente? Até de quem já nasceu com um problema? Sim ou não? A demissão de Léo Lins, do SBT, foi correta pra você? Deixe a sua mensagem, comenta, compartilha. Qualquer coisa, a gente volta aqui pra falar mais sobre esse assunto. Bloco social, segue a gente nas redes sociais. Um beijão. Tchau, tchau.